salve salve família beleza a palmeira na área e hoje eu vim trazer pra vocês o resumo da semana né da nossa série do 0 a 30k tpa bom eu criei um personagem duelista né na semana passada na quinta-feira da semana passada é domingo dia 25 e mostrar vocês como está o nosso duelista né aqui está os equipamentos é que eu ganhei alguns dos pessoas da live na comunidade também né quem acompanhou as lives viu que outras pessoas também ganharam mas para o meu objetivo esses equipamentos aqui são indiferentes não importa se esses equipamentos é estivesse com eles ou não estaria fazendo as mesmas dgs e ainda também estaria fazendo é foco né em farmar e juntar o meu dinheirinho para poder comprar os meus equipamentos bons né a minha meta aqui é juntar pelo menos uns 5 bilhões né com esses equipamentos aqui para poder chegar lá no leilão comprar dois duas armas boas e uma máscara talvez ou apenas duas armas ou apenas uma arma mas é de modo geral chegar lá e comprar uma arma definitiva eu comecei este esta série né com o intuito de mostrar para vocês e sim ainda é possível jogar o cabal online ainda é possível começar no cabal online né e progredir né de acordo com o tempo e jogatina aí e é casual que você tem eu não tô jogando todo dia no personagem eu jogo algumas vezes nas lives às vezes eu jogo no meu at também é jogo é casualmente quando eu jogo joga coisa de três quatro cinco horas no personagem estou farmando em dragona dos mortos parte do mapa e tropa meu melhor drop da semana foi o extensor médio que alavancou bastante os meus aulas mas no mais é só aprimoramentos e materiais para craft mesmo nós conseguimos também criar a planilha de pessoas que já estão comprando os itens para craft da de grade média e grade alta né inclusive se você que está assistindo esse vídeo também está precisando de material para craftar é o subir seu craft aí é só você mandar prêmio no jogo da palmeira falar o item que você quer e quando você paga e nós adicionamos na sua planilha beleza é sim eu comecei esse este personagem eu estou colocando o cash mas como assim estou colocando o cash um cash aí fica fácil não não estou colocando o cash para equipar o meu personagem apenas estou colocando o cash básico para manutenção da minha conta mensalmente afinal uma pessoa que joga casualmente que tem pouco tempo de jogar e que trabalha daí quer jogar um joguinho acho eu acho que ela deveria pelo menos colocar um prêmiozinho todo mês aí para poder é facilitar aí a sua locomoção e quando você for jogar também para ser uma uma experiência agradável né e não uma experiência ruim né você tem que ficar andando e tudo mais inclusive eu recomendo se você às vezes você tem aquele preconceito de que puxa eu não vou pagar para jogar eu não posso jogar frio eu quero crescer free cara se você joga o cabal você gosta de jogar o jogo e você quer se divertir eu acho que você colocar um prêmio você colocar 48 reais e cash todo mês aí não é crime você não está cometendo nenhum crime pelo contrário você está apenas facilitando aí a sua jogabilidade é então esse personagem aqui todo mês eu vou colocar assim a colocar assim os prêmios com dinheiro sim porque o trabalho né eu quero gastar esse dinheiro colocando um prêmio no meu joguinho aqui correto então eu vou colocar ele com o prêmio então com a minha primeira compra de prêmio lá de 48 reais eu comprei o prêmio serviço prêmio platina comprei um item para abrir mais slots aqui no leilão de 250 cash também com o que sobrou estou comprando gemas né para poder usar a loja do trogo e pegar as frutinhas do trogo as frutinhas do trogo para ser de forma econômica eu estou apenas pegando por gemas tá eu não estou pegando frutinhas do trogo o materiais porque o meu foco em si é juntar aos as gemas todo mês eu vou ter um pouquinho de gema porque vai sobrar e com o meu alza o meu foco do meu alza é poder comprar equipamentos e melhorar o meu set quais foram as dificuldades que eu encontrei a foi o par level foi fazer dg foi encontrar pt para alguma coisa não a maior dificuldade que eu vejo hoje que todos os iniciantes têm é saber administrar os seus alças saber direcionar o seu foco é muitos iniciantes aí eles começam o jogo querendo absorver todo o conteúdo do jogo um personagem recém criado e o que que eu aconselho né você que está iniciando no cabal né que quer também é levar o seu personagem aí um pézinho melhor cara foca no que você realmente quer e segue aquilo ali evita ficar em leilão olhando itens evita ficar eslotando itens né porque afinal de contas não importa se eu por exemplo comprar aqui a vou comprar uma espada mais 11 eu vou botar outra espada mais 11 vou botar a máscara 36 cara não vai mudar em nada eu ainda vou continuar fazendo parte do mapa tropa e selo para farmar beleza isso aqui é mais uma dica motivacional mesmo um trabalho de coach eu acho que todos vocês que estão iniciando deviam seguir isso né levar essa dica aí para a gameplay de vocês cara saiba direcionar o seu foco você é capaz de juntar dinheiro mas será que você é capaz de não gastar então tente não gastar dinheiro com coisas fúteis beleza tenho certeza que a sua gameplay vai se tornar muito mais satisfatórias depois disso no começo né quando eu comecei essa série eu achei que não ia dar que não ia dar que jogo tá ruim que tá difícil e não dá pra farmar mas depois de alguns dias eu vi que o problema nesse mimimi que tem que iniciante não fama de que iniciante não avança no jogo é conversa fiada só basta você querer você saber esperar o tempo né que as coisas vão acontecer para você eu não posso chegar hoje no jogo com uma semana de jogo querendo ter formado 50 bilhões 70 bilhões porque o cara que joga 15 anos formou não cara essa jogatina que eu estou fazendo aqui ela não tem é uma data para terminar eu quero fazer de uma forma de forma livre leve solta forma que você que está assistindo esse vídeo entenda você tem que saber é esperar o seu tempo no jogo você tem que fazer as coisas é conforme o seu tempo e respeitar esse tempo é você fazendo isso com certeza você vai ter uma gameplay aí muito mais tranquila e vai progredir aí no seu tempo e vai também ser uma gameplay satisfatória beleza a conseguir a guilde aqui né estou na guilde com os meninos e recomendo a vocês também que façam as energias da guilde com suas guindas pois no calabouço da guilda lá no cubo da guilda pode sair uma recompensa muito boa e você vai ajudar demais no seu fave também beleza bom acho que é isso acho que não tem muito mais para falar é o resumo tá aí eu consegui farmar 716 kk até o momento já tem mais 200 kk de itens para vender então na primeira semana já quase farmei um b na primeira semana e de jogo né começando do zero aí o meu personagem não acredito que para farmar em como não mas só depende de você saber administrar o seu dinheiro tranquilo rapaziada eu espero que vocês tenham curtido né que vocês estejam também curtindo essa série que eu estou fazendo as lives diariamente em twitch.tv barra dona palmeira a partir das 13 horas é esse foi o resumo da primeira semana semana que vem vai ter outro vídeo mostrando como que eu vou estar né o que que eu vou que eu farmei também e é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueça de clicar no sininho aí para receber as notificações do canal não se esqueça também de deixar o like e se inscrever no nosso canal beleza um abraço para vocês deixa também nos comentários a sua opinião sobre essa série tranquilo valeu rapaziada um abraço tamo junto semana que vem vai ter o segundo vídeo da nossa série tranquilo fui